O coquetel de hoje é o Dry Martini. É um dos coquetéis mais vendidos do mundo e é um coquetel que usa apenas dois ingredientes. A gente vai precisar de gin, são 60 ml de gin e 10 ml de vermute seco. Vamos prepará-lo num mixing glass, servir numa taça martini e vamos decorar com uma azeitona e um zeste de limão. Eu vou começar aqui preparando o zeste de limão. Então olha só, eu vou pegar aqui o limão e vou fazer um corte aqui na casquinha que eu quero só depois o perfume desse limão. Então eu vou dar uma paradinha aqui nele só. Tá? Eu só preciso dessa parte da casca. Então eu vou aproveitar aqui também e fazer um circulozinho aqui com a casquinha pra colocar no palito. Olha só que legal! Fazer uma espécie de uma tampinha, um chapéuzinho. Tá? Tá pronta a nossa decoração. É muito importante fazer a decoração antes pra que o coquetel não fique aguando enquanto você prepara. Bom, agora eu vou colocar gelo aqui no nosso mixing glass. Bastante gelo, tá? Olha só. E agora eu vou mexer pra gelar esse copo. Mexer bem. Escorrer essa água e agora eu vou colocar os ingredientes. O grande segredo do dry martini é você fazer ele bem rápido com muito gelo pra não ficar aguado, tá? Então eu tiro essa aguinha aqui e agora eu vou colocar os ingredientes. 60 ml de gin. Aqui. O vermute seco, muita gente coloca algumas gotinhas, mas a receita oficial mesmo pede 10 ml. Vou pôr aqui um pouquinho de vermute seco. E agora eu vou misturar bem rapidamente. E agora eu vou servir, tá? Numa taça gelada, ó. Posso colocar gelo na taça e misturar bem e escorrer a água ou deixar essa taça no freezer pra que ela fique bem geladinha assim também. Eu gosto do meu dry martini extremamente gelado. Pra decorar, uma azeitona no palito e o zeste de limão. Essa casquinha que eu cortei. Agora a gente vai espremer aqui assim e soltar um pouco desse óleo da casca passando na borda do copo dessa forma. Tá pronto nosso dry martini. Saúde! Deixa eu ver se ficou legal. Delicioso! É um coquetel bem forte seco com toque cítrico realmente pra aquelas pessoas que gostam de bebida um pouco mais forte. E tomar um ou dois no máximo antes de jantar é perfeito. Saúde, pessoal! E se você gostou desse vídeo dá um joinha aí curte e compartilha com seus amigos. tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí